Quem é uma mulher casada é um sofredor suspeito Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito Já tentei me sair dela, me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito O nosso amor cresceu muito, já está enraizado Tenho que desabafar, não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer Estou apaixonado Mulher do tipo menina Frágil, dengola e sensata Bem vestida é minha dama Sem a roupa é minha gata O seu calor me esquenta Seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselhos Venha de onde vier Dizendo que ela é casada E que eu procure outra mulher Eu a amo, ela só vende Que no coração da gente É quem escolhe o que quer Admiro o seu marido Homem da cabeça fria Tem noites que eu passo a noites Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou levá-la em casa E o peixe também desconfia Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava-me mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Eu somente passando a mão Nem o vento tocava nela Devido ela ser casada Cadê meu velho amigo Dal? Tá em casa, Dal? Beto Dia 22 A gente vai estar lá fazendo forró Se Deus quiser Dia 22 não Dia 29 Bela hein, se Deus quiser Não é? Vamos levar um abraço Com a nossa prefeita lá Tá bom, meu irmão? Devido ela ser casada Eu quero tê-la E não posso Ah, se ela enviasse Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o seu também era nosso Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfilar publicamente Beijando e abraçando ela Os tintas dias do mês Depois dizer pra vocês Minha paixão é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer pra vocês Minha paixão é aquela 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 Minha paixão é aquela